Frases em inglês para iniciantes. How are you? Como vai você? How are you doing? Como vai você? I'm fine, thanks. And you? Eu estou bem, obrigada, e você? What's your name? Qual o seu nome? My name is... Meu nome é... Nice to meet you. Prazer em te conhecer. How was your day? Como foi seu dia? Thank you. Obrigado. Are you busy? Você está ocupado? Good night. Boa noite. Fale e monte frases em menos de... 3 meses. Acesse o link da descrição para saber mais. Você vai montar mais de 50 frases já na primeira aula. E aí E aí